O Ministério da Saúde está monitorando gestantes que foram imunizadas contra a Covid-19. O objetivo é identificar possíveis reações e efeitos da vacina antes e depois do parto. Os dados vão orientar novas campanhas de vacinação. 1,4 milhão de grávidas já receberam as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A imunização começou em maio deste ano, após recomendação da OMS, baseada em estudos preliminares que não constataram riscos graves para fetos e mamães. Para aprofundar o conhecimento sobre o assunto, como possíveis reações à vacina antes e depois do parto, o Ministério da Saúde decidiu acompanhar a gestação e os recém-nascidos até o sexto mês de vida. O contato está ocorrendo por telefone. Três momentos a cada trimestre da gravidez e depois de quatro a oito semanas após o nascimento da criança e quando o bebê estiver com três meses de idade, seis meses de idade. O projeto começou em julho deste ano em cinco cidades-piloto, cada uma numa região do país. No momento, cerca de 500 mulheres são monitoradas. E segundo esse médico, todas as informações repassadas são importantes. Como, por exemplo, o grau de exposição da gestante, em que momento ela se encontra na gestação e se ela apresenta algum tipo de comorbidade. Tudo a respeito da Covid-19 ainda é novo. Daí, a decisão do Ministério da Saúde em expandir para todo o país o acompanhamento de grávidas e recém-nascidos e dar continuidade à pesquisa até que se tenha um diagnóstico preciso e confiável sobre a imunização. Essa vigilância ativa vai ser mantida, então, até que temos dados robustos, um quantitativo suficiente de informações que nos permitam ampliar os dados de segurança das vacinas contra a Covid-19. A gente tem que ver se realmente vai ter, posteriormente, alguma reação, né, quanto da mãe, quanto do bebê, dos efeitos da vacina, que eu acredito que não, né, tenha malefícios. E aí, aguardar e só o sucesso, né, para passar essa pandemia. E aí, aguardar e só o sucesso, né, para passar essa pandemia. E aí, aguardar e só o sucesso.